Muito bem, pessoal. Nos últimos dias, o Adrian Ujnarowski, da ESPN, soltou a informação de que o Lakers estava muito interessado em assinar com o Dan Hurley. O Dan Hurley é técnico de UConn, acabou de ser bicampeão do college, e segundo o Uj, o Lakers estava muito interessado nele. Essa informação, inclusive, ela meio que gerou uma disputa entre insiders, porque de um lado estava o Uj, falando do interesse do Lakers no Dan Hurley, falando que o Dan Hurley era o favorito da diretoria, e do outro lado tinha o Charania, caramba, muitos nomes, Tinha o Charania falando que o favorito da diretoria era o J.J. Reddick. Então, esse report do Ujnarowski meio que gerou uma rixa entre insiders, só que a informação do Uj era quente, tanto que, dois dias depois, saiu que o Dan Hurley tinha feito uma reunião com a diretoria do Lakers, e que ele iria anunciar a sua decisão no dia seguinte, só que a decisão dele não foi a que o torcedor do Lakers esperava, porque quando saiu a notícia do interesse no Dan Hurley, eu vi uma boa parte da torcida do Lakers muito empolgada, porque o Dan Hurley, ele é um cara que, mesmo não tendo trabalhado na NBA, é um cara com bom currículo, um cara com experiência como treinador, duas vezes campeão do college, um cara muito elogiado por vários analistas, se você for caçar no Twitter, no próprio YouTube, você vê vários analistas bons, elogiando o trabalho do Dan Hurley, elogiando a sua mente ofensiva, o próprio Lebron já falou bem do Dan Hurley, J.J. Reddick já falou bem do Dan Hurley, então, a torcida do Lakers ficou muito empolgada com o Dan Hurley, só que a decisão dele não foi a que o torcedor esperava, e nem a que o Lakers esperava, porque o Lakers fez uma proposta de 70 milhões de dólares por 6 anos de contrato, isso para um treinador que nunca trabalhou na NBA, pô, velho, é muita coisa. Só que o Dan Hurley negou, ele recusou a proposta, e aí acabou gerando muita discussão, o motivo que teria feito o Dan Hurley recusar, porque, de novo, era uma proposta financeiramente muito boa, e, pô, velho, era a oportunidade de treinar o Lakers, uma das maiores franquias dos esportes do mundo, uma franquia que está situada em um dos melhores e maiores mercados dos Estados Unidos, treinar a LeBron, treinar a Anthony Davis, pô, era uma oportunidade muito boa. Óbvio, tinha um risco, porque treinar o Lakers hoje é um risco, porque o Lakers queimou aí os últimos treinadores, Darwin Ham e Frank Vogel saíram bem queimados do Lakers, o Darwin Ham, pô, voltou a ser assistente, não conseguiu outro cargo de treinador, então tinha um risco, mas também, pô, velho, tinha aí uma possibilidade de dar certo e tudo, então muita gente ficou curiosa sobre os motivos que fizeram o Dan Hurley recusar, ele ainda não havia falado sobre isso, só que nessa semana ele cedeu uma entrevista aí pro The Dan LeBotard Show, admito que eu não conhecia o programa dos caras, mas eu gostei muito da estética do programa, uma vibe meio de rádio, é um tipo de programa que eu adoraria ter um dia, não sei se eu já falei com vocês sobre isso, mas eu adoraria ter um programa de rádio, nessa vibe, sabe? Quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia eu realizo esse meu sonho. Então, assim, eu não conheci o programa dos caras, mas, pô, me parece ser um programa bom, e o Dan Hurley falou com eles, falou com eles e falou sobre o que fez ele mudar, mudar de ideia não, né? O que fez ele recusar, né? Porque não sabemos se em algum momento ele pensou em realmente assinar com o Lakers. E aí eu decidi trazer aqui a entrevista pra gente reagir juntos, tá? Vamos aqui assistir as falas, a entrevista do Dan Hurley sobre o que fez ele recusar este trabalho no Lakers. Antes de começar, peço pra que você deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, e o link da entrevista vai estar aí na descrição do vídeo pra quem quiser assistir, fechou? Vambora! E, ó, já adianta, hein? Vai ser um react longo, porque tem 27 minutos de entrevista, e eu gosto de dar os meus pitacos, né? Então, prepara uma pipoquinha, bota uma aguinha aí do lado, porque vamos ficar aqui um tempo. Onde estava 100 degrados ontem, ele criou stores no L.A. Stores, Connecticut, por uma casa em Malibu, coaching. Ó, Dan Hurley que parece ser um nerdola, hein? Ó, bonezinho do Batman, quadro do Batman, Deixa eu ver se tem mais alguma coisa de nerdola aqui. Aparentemente não, tem um quadro aqui motivacional, tem um tênis, um boné do Pelicans do Draft. Lenços umedecidos? O quê? Isso, Dan Hurley? É, mas, ó, nerdola, nerdola o Dan Hurley, viu? Carismático pra caramba. Já gostei dele, já quero ele no Thunder. Tô brincando, Dageno. Te amo, Dageno. Mas o Dan Hurley parece ser mais gente boa. Um dos maiores idiotas de todos os tempos, senhoras e senhores. Que introdução. Pô, ele tem o carisma. Ele tem o carisma. Pô, ele tem o tempo, claro. Estou vendido em sua mais forte. Um, bom, bom. E afighto. Um, bom, bom. I think, you know, for me, you know, just kind of like last week, beginning of the week, maybe Monday, you know, you start to, you know, have, you know, conversation with your agent, you know, about what your serious interest level would be in making such a move, you know. So, you really, the beginning of last week, you started really putting into my mind, you know, what, what, you know, was it something I would really put serious consideration into? And after thinking about it, like, earlier in the week, you know, was something I wanted to explore, you know, the opportunity to potentially coach the Lakers. Olha, então ele pensou em aceitar. Ele pensou em aceitar, já vimos isso. To coach one of the greatest players of all time, and to coach another, you know, one of the best, you know, players in the NBA, in AD, and, you know, to lead such a storied franchise, and to walk the sidelines, you know, where some of the greatest to ever do it, Pat Riley and Phil Jackson. I mean, it was something in my mind that I had to... E uma puta grana, né, Dan Hurley? 70 mil em seis anos? Pô, tá maluco! Ó, não falou com o Lebron, hein? O Lebron não teve influência. Acredite se quiser. Que maneiro! Olha aí, cara, um dos primeiros jogos dele como treinador foi enfrentando o time do Lebron no high school. Caramba, o Dan Hurley é tão velho assim? Pô, tá conservadaço o Dan Hurley, não? Pô, tá melhor que eu, pô! É que eu não sou base também, né? O YouTube foi muito cruel comigo. 66 vitórias seguidas do time do Lebron. Tá bom pra você ou não? É que foi meu primeiro ano como head coach. Eu não sei o que eu era, porque eu era o meuinho. Um, você sabe, quando o game ended, ele tinha a 67-gave anyways streak. E, você sabe, ele tinha um... E, você sabe, eu terei. E, eu, 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 eu entrei com ele mais. E, você sabe, eu, eu, eu... E, eu, 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 eu... Eu, 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 eu... Eu, 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 eu... uh to cleveland he couldn't get a hold of lebron he never spoke to him uh the reason i ask the question is because it'd be hard for you to make that particular decision without knowing lebron's totally on board with what it is you're doing yeah no doubt and um you know i i think uh he he he's obviously one of the greatest players incredible basketball mind and uh you know i i know that that he wants uh you know he wants a a great coach in that organization um i know that's important to him what a great recruiting pitch for you though you turn down kentucky you turn down lebron you turn down the lakers you tell the kids i did it for you realmente o cara tem aí um currículo de recusas forte não sabia que ele tinha recusado kentucky né mas é um baita de um programa basquete universitário recusou kentucky lebron e o lakers case in the early well that that to me is one of the dumbest uh takes i've heard well thank you dad no not you i mean stu gotts i got a stu i got a stu gotts on my team too here i got the jalen stewart and uh my man i called them i called them uh you know stew and uh i got trouble uh for brianna stewart so now i call him stu gotts sometimes when he does um but you know like one of the worst takes i've heard is like this was a leverage play by me um um to improve my situation at yukon like i don't need like i don't know it'll be it'll be a spot he leverage here we've won back-to-back national championships um you know at this place and um like i've i'm not this was never a leverage situation for me i've had a contract um in place here you know for for a couple of weeks and the financial part in terms of salary has been done for a while there's some other parts like nil uh and staff salaries and some different things that that i needed that i want adjusted that i'm not comfortable with um but the sense or the idea that this was some conspiracy to get me a sweeter deal at yukon um is just it's lazy and um and and not it was truly like a gut-wrenching decision for me because i i was really sunday night um going into monday where i had a kind of a deadline in my mind i was like torn and i didn't know really what i was going to do until i went to bed what was the deadline in your mind why did you do that well we had practice with the players we had a scheduled practice um at one o'clock on monday and you know it obviously had become a circus it it was weighing on uh it was weighing on me and my wife and my two sons and my whole family and then with the players and their families i mean that that are here um you know just the timing is terrible it's june like we already had completed like a week of practice together and then this whole thing uh you know came up you know i had a player that um removed his name from the draft that very well could have stayed in the draft that uh hey had come back to yukon to play for me um and to do one more year to go for it to repeat so um you know like it just was it would become too too much of a circus and and uh if i had no deadline i would have tortured myself over the decision for a longer period of time because you know the chance to coach the lakers and lebron and um into an ad and to work for genie buss and to work with rob palenka was like it was a hard thing to pass up dan i can't pretend to know you i have read woji's book on your father and so i'm assuming from your body language the way you're hiding in your hat on some of the praise that you're getting and some of the attention you're getting in the middle of the basketball finals given how much you respect basketball from the crib are you embarrassed by what the last few days have been publicly it yeah i think so to a degree um well you really break me down here Ele é simpático pra caramba, vamos falar a verdade É tímido, mas é simpático pra caramba Estou me apaixonando pelo cara, a verdade é essa Verdade é essa Só que esse cara não tem carisma, é loucura Ou a terceira, ou a terceira, ou é só muito bom E obviamente, um, a lot has changed, you know, for me Em termos de sucesso em basketball E eu não imagino, eu acho, só estar em essa posição É não algo que, você sabe, com um plan que eu tinha 25 anos atrás, quando eu got into coaching Ou 15 anos atrás, quando eu era um high school coach Driving a... I can't curse on you, right? Yeah, you can, now you're good Yeah, I mean, I was driving a cheese bus, you know I was driving a mini cheese bus around Going to high school games 15 years ago Cara, realmente é uma posição que não é todo treinador que tem, né, na vida Você poder decidir se vai ficar em um dos grandes programas do basquete universitário Pra tentar o terceiro campeonato seguido Ou ir pra Los Angeles treinar o Lakers Tipo, realmente não é uma decisão que todo treinador tem É muito foda você estar numa posição dessa É muito foda I didn't see you coming, man Well, but the reason I ask the question is because you're a coach's son And I feel off of you, I cannot know this The sort of embarrassment of I'm not the story Like, you guys understand, like, yes, I can be I can have my ego and it's my leadership and my discipline But you've been dominating the basketball story When my guess is that if you were in some other position You would want people talking about Jason Tatum Yeah, I mean, absolutely It took on a, just a crazy dynamic And obviously it had, you know, most of it had to do with just the Lakers, right? I mean, like anything Lakers with the NBA is going to be a huge story I mean, I mean, they're talking about the Lakers nonstop I mean, it's just, you know, it's LA, it's the brand, it's the history It's the media market, it's all those things And I'm like a simple guy, man I just, the least complicated part of my day And the best part of my day As, like, as a basketball coach It's the time on the court, the practice time I love the practice time É, eu vi algum... Eu não conheço tão a fundo o trabalho do Dan Hurley Eu não sou... Eu não acompanho de forma tão... Tão profunda a NCAA Eu acompanho mais no Mark Madness E, obviamente, quando tem um grande prospecto no NCAA Eu também pego pra assistir Mas pelo que eu vi do trabalho dele Pelo que eu vi de analistas, de insiders falando sobre ele Ele parece ser um cara absurdamente profissional E um cara muito apaixonado pelo que faz É um workaholic, né? Um cara que é viciado em trabalho Ama o que faz Me identifico até um pouco com ele nessa questão De novo, eu tô me apaixonando pelo cara Verdade é essa Então... São características que eu admiro no treinador, mano O cara que é apaixonado pelo que faz Tanto que eu tenho aqui Não sei se tá dando pra ver Mas eu tenho aqui o livro do Pepe Guardiola Que é isso, né? Que é um apaixonado É um... Deixa eu ver se dá aqui, ó Ali, ó Tá dando pra ver O Pepe Sou fã do Pepe Tem todos os livros dele E é um cara que é esse estilo Então... É uma característica que eu gosto, né? E se eu fosse torcedor do Lakers Eu adoraria ter um treinador assim, né? Igual o Dan Harley Um... Eu adoraria ter o treinador O treinador de coaching Probably, no final Um... A lot of people Just... They talk about how How bad college basketball is Uh... With NIL And transfer portal And I think a lot of that Is just... You know, I think It's... A lot of it It's excuses And it's whiny Um... Like, it's... It's a... It's a privilege To be able to To coach at this level Make the amount of money That we make And then coach like 18, 19, 20 year olds And you can still Like, impact lives And coach at a high level Um... It's just... Being a college coach Is incredible Dan, what did your wife Want to do? She got in... She was like crying In the beginning Um... I think initially That... That the first couple Days of it She got violently angry And emotional Like... Not like hitting me And stuff Uh... Not like You know, get away from me I don't want to consider this You... 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 You're torturing me With this incredible opportunity You horrible human being She was... Um... She got emotional Like... Like... I can't believe You're bringing... It's because it's a very big change It's a very big change It's going to Los Angeles It's going to have a child It's also... It's this human side That sometimes We don't think It's a decision That's not just Work It's going to have a family So... You can understand Why his wife Was so... Emocionada Like... With everything that happened In this... Our life is so great It's perfect Like... Like... Our lives couldn't be better And now you're bringing this shit So... Um... She was... She was bad in the beginning But then she warmed up to it When we got out there And she met Rob And she met Jeannie And... Um... And... And felt the weather And... Uh... We drove around Manhattan Beach And... And... Just met the people though Mostly And she saw the vision of it Uh... Um... She was into it But then when we got back To Connecticut You know... Without having made a decision And we got back home And... Um... We... Uh... You know... She... We... We both flipped back Ambition has been something I imagine That could test Uh... Any relationship Like the stuff You know what I mean? So that when you're getting To a point Really again We're gonna... We gotta move We got settled We're good here We're... We've arrived at the top Of the mountain This is success Right? The nerve of Dan To bring his wife A 70 million dollar offer No that's... When you say It's gut-wrenching Though I get it From there Dan Who... Who we... What are we choosing Are we choosing Family Or are we choosing What Dan wants All the time Yeah And... And for me Um... You know I... I was a high school Coach for nine years So I got a chance To... You know When my kids Were young I got a chance To... You know To get to Little League games And to get to CYO games And... You know Like when my kids Were in grade school I was able to Kind of be there For them Before I went Into the college You know Rat race Um... But I also Too It's like Um... You know I'm still haunted By my playing career In a lot of ways And just in terms of Um... You know How disappointed I am to this day In terms of how that How that went for me At Seton Hall Um... So now I do feel This enormous pressure In coaching To... Um... You know To kind of Make up for that In a way And to... Uh... And to achieve More greatly Because of the Disappointment That... Will kind of Eat... Eat away at me Whenever My playing days Are brought up That one Yeah That one That one is rough Like... Uh... Uh... Olha o Dan Herley, moleque Caralho Que moleque piranha Olha a carinha dele Caralho It's the tapestry Of who it is That you've built Lembra muito Austin Reeves Não? Não lembra Austin Reeves? Lembra um pouco, hein? Usa 15 ainda Que isso É, cara Pode dar a impressão De que Pô, nossa Que maravilha O Lakers Também oferecendo 70 milha Mas, irmão A pressão em cima dele Deve ter sido Enorme Pressão da família Pressão da mídia A pressão da faculdade E o Con Com certeza Estava pressionando Ele também A tomar uma decisão Porque, pô Se o Con Perdesse o cara Ia ter que correr Atrás de um substituto Mano Entendeu? E é difícil Achar um cara Pra substituir Um treinador Que foi duas vezes campeão Em anos seguidos É um cara Que tá já há um tempo Lá em o Con Ele tem mais de 70% De aproveitamento Em o Con Em vitórias Isso é surreal Então, realmente Cara, deve ter sido Uma pressão enorme Nele Be gut-wrenched Tears you up inside I mean, from From when We landed And started Spending time With Rob And Jeannie And spent time Around the facility And then knowing Like what you'd be Leaving at UConn And like Try to imagine Walking into the locker room And telling your team Like I'm not with you guys Anymore Because the beautiful Thing that is still there For us in college That At UConn That the NIL And the portal Hasn't destroyed Is like We have a real Beautiful connection Here Like still in college Like there's There's a feeling Of connection Brotherhood There's real True emotion And feelings For each other Here Because of the way That our program Functions That You know In the end It's probably A deciding factor Is Is your desire To continue To be a part Of that And not knowing That That necessarily Is something That you could Be a part of In the professional Ranks Were there any Good parts Of the last 10 days Because I gotta Be honest You're making It seem like A misery I mean The Lakers Ported you I'm making It seem like That Let's be Fair to him Because I am Putting him In a bad spot Talking about The difficulties Of this But I am Surprised by Some of the Human answers That he's given Because I think People think These guys Are ambition Monsters And they are But they also Have loved ones And you're Uprooting A life That is Really good Right now Is there Amount of money Dan Is there An amount Of money That they Could have Offered That would Have changed The decision Tomade Na cara Yeah I mean First I think Coach Coach talk Is dead I think Nobody wants To hear Coach talk Anymore Right I think That's over With So Yeah I think There I mean To leave There probably Is You know To leave a place At any moment In your life I think That Like To say That It's not a motivating Factor The finances To leave a place Is definitely A thing To stay In a place I don't think It's ever Gonna be a thing Like To To say It's not a thing It's not a thing It's not a thing Like That Was already done But to leave A place To leave a place That you Feel the way We do And the family Connection With my wife For my sons My mother-in-law My brother My father You know Who like I know How much it means To my dad To go to the Big East tournament And to come to You know Ten UConn games A year At home And You know Sitting courtside When I'm coaching Against Rick Pitino You know Like I mean yeah You know To leave all that behind There probably Is a number I don't know What that is Was the name Bronny Ever brought up At any point On TV A lot That's a good answer You know what Like You know I love Bronny When I watched him In high school I love Bronny I think You know We have kind of Unique style Of the way That we play Offense Here at UConn I think it's You know Our tactics And strategies I think Are a little bit More unique And I think It has a lot To do with My background The high school Coach And then My upbringing With my father And you know What's weird Is like He would have been Incredible In our system With the way That we play Basketball Because he's like He's so athletic He defends But then he's like Such a smart player And you know He could shoot He could pass He's got a great feel He could play A couple different Guard spots I really like Brownie But he was not Specifically You know Part of Any particular Conversation That I did not See on television Can you tell me Whether you got A firm answer With conviction On whether It was known That you would Indeed be Coaching LeBron James next year Oh man I've been so honest The whole way To now I'm going to Start Well now You have to Tell the truth Yeah I think You know I can't Answer There was no Definitive I think anyone That's That's going to Take that That position There Is anticipating You're going to Get a chance To coach You know One of the top Two or three Players of all time I really put you In a bad spot There didn't I Because I'm trying to play Escapou Escapou Darapuca No you're not Playing cool You called him A liar I did not do that No he's comfortable And he's being Super honest And that question The reason I ask Is because Tom Issa wouldn't move Couldn't move Couldn't get a hold Of LeBron The power has Changed in that sport And I don't know If you can get A hundred percent Answer on that The job has to Be independent Of LeBron Because he's A free agent He can leave Yeah I just think You know The exciting thing About coaching LeBron Is in your mind Or any of these Great players In the NBA Like if you show up With incredible Work ethic Like incredible Work ethic And you have Like an incredible Level of expertise Of all aspects Of the art Of coaching And then If you're like Authentic Honest And a strong leader You're gonna get The respect Yeah Whether you play In the NBA Yeah I think I think LeBron He already Respeita Dan Hurley LeBron He gave Some declarations Like Twitch And so Where he Mostra Respeito To Hurley So I think To represent The entirety Of this sport Is worthy Of admiration I will get You out On this Note I just want Quick answers From you On who Voted Which way Dad Which way Did he vote What was dad Leaning Was he saying Lakers Or UConn Big East Dortmund Mother In law I'm sorry He He did Give his blessing To To go out there With an open mind Because it was too good Of an opportunity But he was He was UConn Mother in law Easy one UConn And wife At the end UConn Yeah You were outnumbered Todo mundo Ao redor dele Quer UConn Tem como You were outnumbered But there was A number He was in the Menor number Very good There was A number We need to get The family What was the number Because I'm not sure There was a number He was outnumbered He thinks there was a number There wasn't a number There was not a number I was done I mean It didn't matter What I wanted Last thing Because Cara I don't know I don't know The impression That I have Is that At the end He wanted to go Man Vocês também Não estão Com essa impressão De que no fundo Ele queria ir Para o Lakers Só que Pô Pesou Muita A questão Da família Sei lá Man Estou com Essa impressão Porque Stugans Desperadamente Quero falar Billy Joel Com você Eu Eu Quero Declarar Seus Top 5 Billy Joel Songs De todas Quero Declarar Quero 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 Obviamente New York State of mind Anytime That we Go in For the Big East Tournament Or We Go Play At MSG We Blast That On The Bus Custom Bus Where We Loom And The Players Like Who The Hell Is This Right That's Not Their Version They like They like Jay-Z 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 I Had That At Number Two By The Way I Guess Your Top Five And I Had It Number Two You Want To hear The Rest Of Top Five And Tell Me If I'm Right Yeah Go Okay Number Five My Life That's In Right Yeah Agora Eles vão Ficar Na 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 Resinha Mas É Isso Então Gente É Pô Até Que Ficou Mais Curto Do Que Eu Esperava O React Achei Que I Passado Os 40 Minutos Mas Enfim Cara Assim É O Dan Hurley Ele Eu Acho Que Ele Vai Acabar Indo Para NBA Em Algum Momento É Não Para o Lakers Pelo Menos Não Agora Mas Acho Que Em Algum Momento Ele Vai Para NBA Porque Eu Acho Que É O Vista Que A Decisão Não É Só Dele Né A Família A Decisão A Opinião Da Família Pesa Muito Para Ele E Aí É Algo Que A Família Dele Vai Ter Que Concordar Talvez Ir Para Um Lugar Mais Tranquilo Poderia Ajudar Sei Lá Milwaukee Não Sei Cleveland Talvez Fossem Lugares Onde A Família Se sentiria Mais Confortável E Porque Pô Velho Se sair De onde Você está Para ir Para Los Angeles Cara É um Mundo Diferente É um Mundo Totalmente Diferente É uma Pressão Diferente Então Talvez Para Ele Seja Melhor Para Ele Para Família Começar A carreira Na NBA Num Lugar Mais Tranquilo Com Menos Pressão E Aí Pode Ser Que Sei lá Milwaukee Como Eu falei Cleveland Atlanta Talvez Sejam Lugares Mais Tranquilos Para Ele Mas Enfim Eu acho Que Em algum momento Ele Vai Para NBA E Eu acho Que Que Pelo menos Ficou Claro Para Mim É Que Não Foi Dinheiro Que Pesou Aqui Para Ele Foi Realmente O Bem Estar Da Família Dele Tudo Foi O Que Pesou E Não Foi Uma Estratégia Para Ele Ter O Seu Nome Mais Comentado Para Ele Conseguir Um Contrato Maior Com Yucon Não Foi Essa Estratégia Dele E É É É É Um baita De um Profissional Tem Título Para Caramba Os Títulos Falam Por Si Como O Ferinha Falou E É É É É É É Um Cara Carismático Admito Que Fiquei Encantado Pelo Dan Hurley E É É Isso Acho Que Um Cara Que Fatalmente Vai Para NBA E Eu Acho Que Ele Tem Condições Sim De Fazer Um Bom Trabalho E Uma Outra Coisa Que É Importante Pontuar Antes De Encerrar O Vídeo Não Não Porque Ele É O Pica Do College Que Ele Ia Ser O Pica Na NBA Tá É Não É Garantia De Sucesso Eu Sempre Uso De Exemplo Billy Donovan Billy Donovan Era Monstro No College Foi Para NBA Medíocre Então Não Era Uma Garantia De Sucesso Mas Seria Uma Aposta Muito Boa Muito Boa Melhor Do Que O J.J. Radic Porque O J.J. Nunca Treinou O Dan Hurley Não Só Treinou Como Treina E É Campeão Então Esse É Um Ponto Que É Importante Pontuar Enfim É Isso Gente O que Vocês Acharam Da Entrevista Vocês Também Ficaram Encantados Pelo Dan Hurley Eu Fiquei Encantado Manda Nos Comentários E Vocês Também Tiveram Essa Interpretação De Que O Que Pesou No Final Para Decisão Dele Foi Realmente A Família Manda Aí Se Gostou Deixa o Like Se Inscreve No Canal E É Isso Gente Nos Vemos Mais Tarde Com Mais Conteúdo Grande Abraço E Tchau Tchau